Boa tarde, galera. Vai rolar agora, galera. Flex das Gostosas e a gente precisa de uma, mais uma participante. É, eu não queria falar assim, mas... Tomatinho, então foi você que falou que trocou ideia com o gatinho do chat e vai sair com ele amanhã, é isso? É, pensei no YouTube. Mas, tipo assim, você tem certeza que é o cara de verdade mesmo, né, mano? Depois não vai falar que... Tem certeza, velho? Ah, se for mentira, a culpa foi ser tua. E a culpa é minha? Homem só de mulheres? Só campeão mulher? Vamos só mulher. Karma top. Karma top. Só mulher, então, vou decidir. Felim falou assim, flex das desempregadas, eu trabalho, pô. É isso, querido, não é porque eu tô aqui que eu não trabalho, querido. Então, vocês são as meninas e eu sou o rapaz, entendeu? Isso aí, fechou, vamo, 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 vamo. Baixa, gostei, bora. Tu quer ir pra cima? Eu vou, eu vou, vou dar dash aqui, ó. Vai, vai. Nossa, que flash é esse? Meu Deus do céu, vamo, vai, continua. Continua, continua. Baixou, tá bom, tá bom. Tem um rapaz aqui, tem um rapaz aqui, vamo lá. Vai que eu tenho E. Vou ter que ir. Pode ir pra cima. Ai, dei muito cedo, eu acho. Cadê o meu rapaz? Opa. Beleza, entendeu? Quem? Nossa, o Vieno entra só pra alastrar, véi. O Vieno entra só pra alastrar. Peidorreira. Nossa, carníssima. Vieno, relaxa. A cara da Ruivão isso aí, peido de véia. Caralho. Que aí? Vamo. A Hel tá no mato, eu acho. Não, mas relaxa, ela foi em mim. Não pegou em ti, tá bom. Ó, com a tapa. Não, não, eu tô sentado sem item. Tu pegou? Peguei. Tá. Cara, acho que dá pra matar esses rapazes aqui, hein, mano. Eu fui. Ai. Eu tô indo. Tem ignite? Putz, o Django desce tá aqui, mas vamo embora. Relaxa, relaxa. Relaxa, relaxa. Pera, ela não te pega. Você tem alguma coisa? Pegou. Sai, Marquinho, vai. Eu não quero tomar o quê do Mastery, tá ligado? Dá o dano nele, dá o dano nela você, dá o dano nela você. Ó, você pode tancar um pouco o Mastery, tá ligado? Eu que não posso. Ou você acha que ela vai ter que ir embora, hein, mulher? Vamo embora? Vamo dar B? Vamo sincronizar, relaxa. Bora, bora, bora. Ó, agora, que... Ó. Eu tô sem, aí. Calma. Espera, espera. Tu quer ir? Comunica, homem. Eu vou dar W, ó. Beleza. Ô, me? Vocês falam assim no sul? Engraçado, ela do sul fala ômê. Aqui em Goiás é ômê. Dá pra não ir fazer um traga. Ah, ele tá subindo. Eu vou frisar o Wave, velho, que se lasque. Como é que tá no top aí, Ruivão? Porque geralmente top é a lane que fica quietinha, né, coitado? É, eu não sei jogar top. Tô aqui e é isso. Tô apertando. Fui, homem. Já morri, mas tudo bem. Boa, garota. Vem, Hel. Vem, cachorra. Posso usar uma bolha e a gente mata. Bato. Vem, vai, mata. Tem uma área aqui. Ah, pelo amor de Deus, né? Tem mais alguma coisinha? Tem outra taxa aqui. Eu tenho outra taxa. Também, né? Foi firme ali. Beleza. Quer puxar? Você falou que é fechar? Quer puxar? Puxar, puxar. Meu Deus do céu. Calma, Marquinhos. Tu quer fechar o quê, cara? Tu quer fechar o quê, cara? Sei lá. Oh, meu Deus do céu. O Master, ele tá aqui. Vamos pegar uma puta aqui. Bora, 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 bora. Ai, boba. O que eu falo deles? Não, pelo amor de Deus. Para. Talvez só dão... É, não. Vamos embora, velho. Vamos embora? Sabe aquela? Só no olhar as pessoas se entendem. Vamos embora. Vamos pra casa. Vamos embora. Vamos embora, velho. Vamos embora. Vamos embora. Quero ficar aqui. Kezi, lembra do chat do YouTube que tu falou que tinha duas pessoas web namorando no jogo da Loud? Tô namorando com ela. É a Nico do game. Te amo, amor? Caralho, caralho. Toma, tio. Tá namorando e ela nem tá sabendo. O nome dele é Kevin? Kevin, Kevin. Hein? Kevin vem. As meninas estão fazendo drag já, cara. Vamos se mexer. Caralho. Oh, oh, pega, pega, pega a Hel, pega a Hel, tá cagada, tá cagada. Calma. Nossa, tua área, olha o Mastery aqui. Ajuda tudo no Mastery. Tudo no Mastery. Calma, Kevin. Calma, eu tenho tudo dentro. Vai jogando, gente. Vai jogando, gente. Calma. Caralho, que caralho. Eu errei o R em tudo. Ai, quase que eu matei. Meninas, ali era primeiro puxar o Avin, depois o Avin. Não, é. Não sabia? É. Não sei se foi pagar de mulher bandida e ficou fudido. Se lascamos. Olha a wave do bote agora, tanto que ficou ruim, meu marulho. Ai, não briga comigo, não. Não, tô só te mostrando, não é briga, não. Ei, ô Kelvin, você não trata ela com elegância pra você ver, não, viu, meu tio? Você não trata ela do jeito que ela merece, não. A gente tá de olho, tá, cara? Viu, dog? É, tu fica de olho aí, pia. Pia, por que você chama ele? Ele é um banheiro? É da pia, pia? A gente chama de guri, guri de pia. Achei fofo. Ah, ele sumiu, tá? Eu tava olhando a real aqui atrás de você. Eu acho que a Ari tá no C, viu, mulher? Ó, o Marceli. Calma, 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 vambora. Não vamos desanimar o não. Vem, vai, vem, vai. Não vamos desanimar o não. Não, relaxa. Calma, calma, a gente vai jogar. 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 Caralho, a Ari, gente, a Ari, gente, a Ari, gente, a Ari, gente. Eu tô sem oitinho. A tomatinha aqui está... Ai, meu Deus. Caraca, véi. Sai quase. Ai, tomatinha. Eu vou embora, eu vou base. Eu acho que não queria... Na Vora é legal, na Vora é legal fazer. Ô, Ivan, eu dei uma olhada pra você no top. Eu vi você errando o quê? Eu errei o quê? Eu tava olhando pra live. Eu tô olhando aqui alguém falar top, viu, gente? Tá, mano, como é que é ser streamer, né? Nossa, acho que eu já vi um lado aqui. Caraca, não, não sei jogar top. Vambora. Vambora, vambora, vambora. Chega cobrando. Nossa, cara, eu tomei muito dano, irmão. Paldinho! Peraí, 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 peraí. Peraí, peraí. Ai, errei, desculpa. Eu venho batindo, gente. Obrigado. Isso. Tô na ataque, tô na... Boa, tá, tá bom. Boa. Vamos fazer dragão agora, véi. Agora o dragão vai. Ô. Nossa, Ari, bandida. Caramba, véi. Os caras lá erraem ela, bota fé. Que isso, gente. Eu sou só uma pratinha na Felix, calma. Será que nós não... Bobazes, na real, né? Tem um ult. Agora falou pra fazer na Vori. Ó ela aqui, quer matar ela, vai. Quer matar ela, vai. Peraí, gente. Bora, bora, Marquinhos, bora, Marquinhos. Pistório. Ah, porra, tô de uma besteira. Você, você, mulher. É você, mulher. Ai. Ai, gente, eu me fui morrindo. Ai, gente, massa. Deixaram nós fodido no bagulho, hein, véi. Pô, véi, acho que foi mais bad ali, véi. A gente devia só ter tentado sair, eu acho. Mas não ia dar não, ele ia pegar de qualquer forma. Ai, a gente vai na esforgada, véi. Boa. A gente mata esses caras aqui, hein. Tô na captura. Tô de boba aqui, ó. Aquele R da massa, aquele R da massa. Aquela bubble. Caramba, muito dano no nosso bursting aí. Eu queria guardar a bolha pra Hell, talvez. A bubble. Voltando, falar de ban... Ban... Ixi, o balneário... Quê? Não, o quê? Não, o quê? Não, o quê? Não, o quê? Ó, ó, ó. Peraí, no master aí, no master aí. A gente joga, a gente joga. Confia, 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 gatinha. Confia, confia. Confia muito não, porque a Hell tá descendo. Quinze. Tem que pegar eu. Bora, gata. Ah. Eu tô chegando. Só o balneário e o fulgurinho. Tem bonha, tem bonha, tem bonha. Boa, boa. Errei tudo, errei tudo. Calma, eu tanquei, tanquei. Tanquei o Charmin. Não! Ah, dizia, dizia. Tamo aqui, tamo aqui. Ah, boa, boa, boa. Rui, vai de fumante, Vodan. Me respeita. Você tem voz que esfuma vape, Ruivão? Tenho, não. Não sou a minha voz mesmo. Não vamos falar de fumar não, gente. Calma. Você fuma vape também? É só a minha voz mesmo. Olha. Eu já fumei, não vou dizer que não, né? Mas... Eu vi um tiktok de um doutor, mano, ele teve que furar com a célula do menino pra remover um líquido. Você viu, véi? Nossa. Cara, bizarro, véi. Ah, eu fui... Olha a área aqui. Eu queria essa... Pincel. Ok, Zio, ajuda aqui em cima. E aí? Ufa! Caraca, hoje é a pincel. Tá, mas aí as meninas sem o menino? Como é que funciona daí? As meninas sem o menino, a gente tá lascada. O menino não tá bom pra nós. Como é que a gente faz daí? Não dá atenção, né? Eu sou um só, né, mulherada? Eu sou um só, né? Não, não, mas aí... Tem speed aqui, né? Tem speed que só você sabe? Tenho. Ela não tá sozinha. Eu ativo ela. Vem jogando aqui, time. Equipe, equipe, cão. Tô indo, tô indo, tô indo. Calma, Marquinha, calma, Marquinha. Marquinha, pera. Pera, não, 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 é só você jogar. Vamos, mulheres, vamos, vamos. Vamos, meninas. Vai, meninas. Nossa, que... Vamos, 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 Rival. Vai, 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 vai. Continua, 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 pera, pera. Ah, ele mirou eu, mas ele jogou bem. Mas vai jogando, vai jogando. O jogo é jogado, o jogo é jogado. Pera, pera, pera. Calma. Vai, não consegui. Travar ele. Pera. Vai, Tomatinho. Pera, vai, Tomatinho. Tomatinho. É morrer. Ai, que misto direito do Master. Meu amor. Que bonitinho, nós jogando, velho. Ai, eu tenho que guardar tudo pro Master, não dá. Ah, esse cara tá foda. Nós não tem um Exaust pra ele, né? Vamos fazer uma tramanha por aqui? Cheguei, Rival. Vamos fazer uma putaria de coelho? Vou puxar o mid primeiro, peraí. Ó, puxa a bot e vem, hein, Tomatinho. Opa, o que que é isso aqui? Vem, Rival, vem, Rival. O que que é isso aqui? Vem cá, vem cá, junto, junto. Vem, vem, vem. Guarda, guarda. Pera, 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 pera. Uau. Calma. Beleza, agora o drag é nosso. Agora o drag é nosso. Bora, tá vendo? A gente vai ganhar isso aqui, viu? Meninas unidas jamais serão... Exato. Nem cidas. Aí, ó. Tancou aqui pra não roubar. Nossa. Bom. Nossa, meu, que saiu. Vai jogando, vai jogando com a Tomatinho. Vai jogando com a Tomatinho. Agora... Ih, agora cada um por C. Filha da mãe desse charme. Relaxa, o dragão foi nosso. Relaxa. Relaxa. Vamos ver os lados positivos, né? Vamos fazer o seguinte, velho. Puxar tudo e ir barão quietinho, velho. Será que dá certo? Dá. Será? Eu acho que a Carla tá ouvindo a live. Ah, e assim, eu não sei, né? Que a parede tá dando ghost, né? Isso, vou levar lá. Ó. Ó, vai. É safado. Sai do chat. Sai do chat. Se manda. A gente joga aqui, meninas? Eu não tenho ultidão pra pegar a vida. Vai, vai, vai. Eu vou ficar aqui no topo. Vai, vai. Vem aqui que cê. Nossa, velho, eu tô... Eu tô apanhando muito dessa chival, não dá, não. Calma, essa chival... É que alguém fedou a chival, né? Quem que foi, velho? Alguém fez isso. Alguém foi, galera. Quem que foi, velho? Vai, Ruivão. Coi, Ruivão. Passa o roxinho pra cá. Ó, falei. Ai, meu Deus. Ah, pô. Pô, isso que é foda jogar com... Com o streamer, né, cara? Não dá. Foda. Tá ligado? Não, a culpa é sempre do case. É, pode escolher. Ei, ei. A chival e o Mastery tão aqui. A chival e o Mastery tão aqui. Um, voltou. Aqui atrás. Olha. Ó, o Mastery, o Mastery, o Otário, o Otário do Mastery. Beleza. Vai jogando, vai jogando, meninas. Vai jogando. Tô batido na área. Lembra que o menino tá vendo. O menino tá assistindo. O menino tá vendo. Que aí me deixa mais nervoso. Vamos, vamos, vamos. Beleza! Ô, ô, ô. Baran, baran. Agora é baran. O Odin sempre dá para ir se ele tá morto, tá? Porque ele tá sem flash. Pode ir, pode ir. Só anda pra frente, Marquim. Ah, eu joguei mal, véi. Se eu fosse o Titas... Você acha que vocês tentam fazer baran, seu squad? Será que dá? Cara, eu acho que... Vamos sair daí, gente. Será? O que vocês acham? Não, meninas. Meninas, vem, meninas. Vambora, meninas. Vem. Acho que a gente... Vamos sair. Corre, cara. Corre, corre, corre. Quase foi meu momento. A gente tá pegando os dragão, né? Vamos defendendo, então. Olha lá, ó. Tô vendo vocês aí, viu? Aí, eu tô vendo aí. É, no barão, né? É, tô vendo uma gentinha aí, ó. Sabe que eles tão barão mesmo lá? Parece que eu tô sentindo que eles tão beitando a gente. Cara, essa real aqui tá... O que é isso, Amada? Marquim, calma, Marquim. Tá bom. Eu não tenho... Puxa o top lá, Ruivão. Antes, aí você vem. Beleza! Beleza! Ó, o foco é torre top, hein? Bom flash, véi. Bom reflexo. Parece que você não fuma maconha mesmo, não. Ó, esse aqui, ó. Aqui é barul, viu? Aqui é barul. Vem, meninas, vamos, 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 vamos. Nico tem TP ou sobe? Vamos, Tomatinha. Tomatinha, velho, 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 velho. Tomatinha, pelo namorado. Tomatinha, pelo namorado, Tomatinha. Tomatinha, pelo namorado. Ganha tempo, Tomatinha. Eu morri. Ganha tempo, Tomatinha. Ganha tempo, do jeito que dá. Você comprando tempo, tá ótimo. Morri. Foca a terminar, foca a terminar, meninas. Foca a terminar. Ó, o smite, hein? Foca a terminar, foca a terminar. Não, não, o smite, o smite. Tô curando. Beleza, beleza, beleza. Vamos jogando, meninas. Vamos jogando. Boa. Beleza, show, show, show. Se segue os dois vivos, tá ótimo. Me espida, me espida. Bata você, na bolha, você. Boa, 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 boa. Boa, boa, boa. Sai vivo, dá B. Beleza, pegamos barulho. É isso. Ai, vamos juntar. Puxa as Lene do ladinho aí, depois vamos pro mid junto. Ô, Tomatinha, você sabe que agora é seu momento, né? Tomatinha. Faz aquele bait, Tomatinha. Vira um minion, tá ligado? Aí a gente pega eles tudo junto. Exato. Mas é uma hell, pô. Uma hell eu não mato, não. Vem cá. Não, eu falo aqui com a gente aqui, né, Tomatinha. Ah, tá. Você fica pensando no Kelvin. Apaixonada. É o momento dela, né? Tem que respeitar. O Kelvin. Deixa ela tranquila. Peraí, peraí. Ô, gente, peraí. Ajuda, 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 ajuda. Tá calgado. Eu sou você aí, eu sou você aí. Disco, ah, que eu fui querer ser o protagonista. Ahn, lasqueira, hein, Ruivão. É, aí, aí perdeu o caso do Kenza, né? Volta pra ninguém. Aí, aí, aí é o entrega? Quem foi que morreu ali? Quem foi que morreu ali? Foi eu, ué. Foi eu, ué. Foi eu, ué. Tava fora de... Qual posição? Será que eles não estavam... Olha os caras focando aí, mano. Mesmo 100 minion, ué. Nossa. Que isso. O cara quer muito ganhar. Não vai nascer, não vai nascer, hein. É, daqui 15 segundos. Ó, vamos, 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 vamos. Essa é a folgadinha. Ah, velho, ah, não. O que que é isso, hein, véi? Não. Ó, esse aqui... Não, a gente vai jogar mais, né? Não, a gente vai jogar mais. Mas foi quase, né? Sacanável, né? Foi quase, eu gostei. Se puder sair da Diango, eu prefiro.